Música Meu nome é Vicky Muniz, eu sou diretor artístico das cerimônias paralímpicas do Rio 2016. Pra segurar o sucesso das cerimônias, a gente precisa de um castro involuntário. Música A gente tá precisando de você. O que a gente quer é gente entusiasmada e motivada, não precisa ter experiência nenhuma, é só aparecer. Música Vai ser muito legal, vai ser divertido, vai ser no Maracanã, vai contar com uma cobertura global de mídia e vai ser uma experiência única. Música A gente tá recebendo, tá precisando de gente com qualquer tipo de deficiência. A gente quer fazer uma festa muito inclusiva, muito bacana. Música Pra quem quer participar, é só se cadastrar no site cerimônias.rio2016.com. Tô te esperando. Música 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 Música